Olha e Leonardo, sabe o que foi o que foi o final? Desde manhãzinho o final saiu de casa Hora dessa não apareceu ainda, não tem condições não Seu pai está deixando você dar esses cocózinhos? Homem ele não sabe de nada, ele não sabe não Ele é só desconfiança, sabe? É Bota na curta do papai O que é Leonardo? Quais pega, viu? Ô Leonardo O que é Leonardo? Caderneta? Não sei quem nem perde caderneta, não Caderneta, quais pega? Ei Leonardo Me digam uma coisa, nada não teve por aqui não Que nada, seu menino? Sim, desde manhã saiu de casa, rapaz Procurei ele e seu Raimundo ali, em todo lugar que não achei não Eu pensei que ele já tinha ido embora da sua casa Porque nunca mais veio aqui não Eu vou na casa da avó dele, saber se ele está lá Vai irmão Antônio? Sim, vou lá, valeu Valeu, faz muito tempo que ele não vem aqui, viu? Ei Leonardo Papai quase pega Paz pega Paz pega Ei, bota todo aquele papai aí que eu olho A gente tinha lá da sua vó toinha, já tirado para casa Ei pai, isso é hora do senhor chegar pai? Você estava onde, seu Naldo? Homem, o menino disse aqui Na hora que você saiu eu cheguei Eu fui lá em vó toinha, que ela estava passando mal homem E como eu vim em vó toinha agora, Naldo? A pô eu estava lá, que eu fui até comprar o remédio dela de pressão Ai foi, depois sai do meio, entra para dentro Entra logo o senhor Vamos ajeitar o almoço, viu? Ô Naldo Bora virar um pantalhinho assim, eu vou andando, viu? Vem logo, não demora muito não, está aí o mítio Vai na frente que eu chego já Para lá, homem Só porque eu fiz minhas unhas ontem Eu vou sujar com inchada, proteção Papai pensa que eu quero essa vida velha Eu quero é me corremelhada de carro Meu Deus Quer negócio roçadão, quer negócio roçadão Vou postar uma foto, bem bonita Só arranjar sua cabeça branca, meu Deus Papai, onde é que eu boto esses milhos? Aí Naldo, onde eu já cavei aí Naldo? Tá certo Eu não gosto de plantação Eu não gosto de ter computação Deixa de reclamar Naldo Será possível Entupa Naldo, você vai botando de pouquinho Naldo É três caroços, três, quatro, peça ruma não Papai, eu nunca fiz isso na minha vida Eu nunca fiz isso O maior defeito do mundo Naldo, foi ter criado você desse jeito Naldo De mimado demais Eu gosto de estudar papai, eu gosto de estudar Você nunca estudou rapaz, botar você para a escola Você vai tomar banho nos assuntos e se mandar no meio de um mundo Ali, cara Três, quatro caroços Aí você bota e entopa assim, olha Oi Tá certo Naldo? Será possível? Vamos ver se você aprendeu, vai Tá bom Qual é o defeito do mundo? Depois não tem ensinado você trabalhar mais eu Toda gente não tem vida boa Sujar meus pés, sujar minhas unhas, aquilo, sujar minhas unhas A gente é sabor Naldo Dá certo Será possível esse sabor Naldo? Meu amor, não tem jeito não, meu amor Vou perder meu gado todinho, perdi outra vaca de novo Tenha calma Juarez Como é que eu posso ter calma? Deixa atenção Juarez, eu já resolvi isso Falei com o médico veterinário, ele vem aqui E se ele não tratar com remédio, ele vai tratar com cura Tenha calma E é Ele vem quando? Rapaz, tá ali o homem Opa Aí vem ele Opa, tudo bom? É a residência do seu Juarez? Eu mesmo cidadão, como vai? Ministério que o senhor está perdendo muitas vacas Estou, 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 estou sim senhor Estou O senhor sabe que eu curto medicamento, mas no caso aqui do senhor Eu vou fazer uma oração e o senhor não vai perder mais nenhuma vaca a partir de agora, tá bom? Sim senhor Agora para isso, eu preciso me concentrar Sim senhor E como essa concentração, eu preciso me trancar no quarto com a esposa do senhor e fazer essa oração Ih, calma E a partir de agora o senhor não vai perder mais nenhuma vaca, pode ser? Pode sim senhor, se é para salvar meu gado eu faço qualquer coisa Pode sim senhor, pode entrar Vamos fazer essa oração agora e vai dar tudo certo, tá bom senhor? Sim senhor Vou botar o dedo na coxa para salvar a vaca moxa Vou botar o dedo na canela para salvar a vaca amarela Vou botar o dedo na virilha para salvar a novilha E para salvar o boizebu eu vou botar o dedo É, pode deixar o boizebu morrer, pode deixar o boizebu morrer Juarez me arranja só 10 real, só deu 10 para ir para ver Eu não tenho não, Cardinha Homem, você tem pelo amor de Deus Quem está cheio de dinheiro é você, Cardinha, que até para festa não vai Você comprou 5 reais de dinheirinho de Goiaba aonde Não, minha filha Você que tem um dinheiro que está cheio de dinheiro que vai para festa Ô lindo, ô lindo, ô, tá bom, viu? A filha para barrer A filha que chegou vir lá e quando eu vou jogar na cidade Se amarrar, Juarez Se amarrar, Juarez Tem cheio de dinheiro com o caixão de dinheiro Tô que eu não aguento mais uma vida dessa A pessoa pensa que a gente é o que, pelo amor de Deus É curica, curica, curica de casa fazendo isso e aquilo e namoro que é bom não É só fica, não fica, fica, não quer essa época de vida não, pelo amor de Deus Olha pra isso isso Santo Antônio não tá aqui, meu bem, mas você me arranja o marido Porque isso não é brincadeira, dona é cachorrada, que eu não tô ratariga Eu não sou ratariga, agora você arranja Fale com o Santo Antônio aí Aqui ele não tá, mas eu vou me apelar pra você Não tem cabimento, um negócio desse não Eu não vivo em festa, eu não vivo em fuleiragem Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Padinha, já mandou a quatro? Fala como foi rápido Unido, unido, terça, lá mesmo, enguei o sorvete colorido Foi feito É você Passa pra dentro, vira É você que vai ser meu marido Cuida Ei Vai